Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Querer andar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez Que for a sorriar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Suo amor valeu Eu empresto um verso Para você dizer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer O sol Seguindo no trem Azul Te dou meu coração Querer andar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem Azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer Até nascer O sol Seguindo no trem Azul Te dou meu coração Queria dar Queria dar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem Azul Seguindo no trem Azul 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 Seguindo no trem Azul Obrigado.